Oi, irmão, boa tarde. É porque eu tô com fome, você tem como me dar um pedacinho? Dá pra ver só. Tá bom. Oi, irmão, dá licença. Eu tô com muita fome, deixa eu me dar um pouquinho. Tá bom. Tá. Beleza, cara. Oi, irmão, tô com fome, tem como me dar um pedacinho, não? Oi, irmão. Tudo bom? Tudo bom, abençoado. Tá com fome, irmão? Tô, irmão. Quando dá pra deixar isso aqui pra senhora? Obrigado, abençoado. Se eu te abençoe, abençoado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa, campeão. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, querido? Tá com fome, vocês? Tá bom. Já almoçou, né? Já almoçou, né? Mas eu vou deixar aí pra vocês aí, ó. Aí já serve pra janta. Eu sei que não é muita coisa, mas já vai ajudar, viu? Tá bom? O Deus é muito, muito segredo. Muito sem dúvida de nada. Valeu, meu querido. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa, é comida, é? Posso comer? Posso comer mesmo? Aqui é pra gente mesmo. Vou pegar uma aqui. Aqui é pra gente mesmo. O senhor é de casa. O senhor é de casa. O senhor é de casa aqui. Boa tarde. Obrigado, viu? De nada, abençoado. É... É... Ainda tem comida aí? Tem? Você... Eu podia... Se não for pedir muito assim, né? Eu podia pegar um que eu tô com muita fome. Não comi ainda não, gente, não. Eu posso mesmo? Posso? Não vai... Nada. Não vai ser nada, pô. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu posso pegar um só? É um só. Pode pegar, pô. Vou pegar um aqui. Posso me sentar aqui também um pouquinho, né? Porque eu tô cansado. Opa, irmão. Boa tarde. Boa tarde, irmão. Isso é... Comida, é? Eu... Eu ia atrapalhar muito pedindo um pedacinho ao senhor. Eu posso comer? Posso comer mesmo? Porque eu tô com fome. Faz tempo que eu não como. Isso aí, irmão. Você... Não, só um pedacinho mesmo, tá bom. Muito obrigado, viu? Eu pensei que o senhor não ia me dar, não. Somos da rua. Oi? Somos da rua. Somos da rua, né? Tem que ajudar o outro, né? Mas se eu não fosse da rua, o senhor ia me dar também? Isso, bem claro. Tem isso não, né? Tá bom. Come todo mundo. Come todo mundo, né? Tá de parabéns, viu? Não, só pra mim. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto